Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo no gravado. O que está pronto hoje, dona Marlene? Estou fazendo uma saia de armação, que a gente chama, para botar para baixo de um vestido de festa ou noiva. No caso aqui, eu usei duas camadas só e deixei bastante tecido de sobra, porque a criança que vai usar ela tem a versão ao tule. Ao tule. Então, agora eu vou alinhar um pouquinho mais, deixar o mínimo possível bater na perna dela. Mas até crianças que não têm essa versão ao tule, a gente sempre coloca um tecido embaixo. Não fazer tule no tule, por exemplo. Aqui é tecido e o tule, no caso esse aqui não é tule, o filó vem por cima. Porque quando ela vira do outro lado, ela não vai ter contato com a pele. Na verdade, em todas as roupas que a gente faz, a gente nunca deixa o contato direto com o tule, né? Não, a gente procura evitar. A não ser que a mãe diz, não, faz toda de tule, é diferente. Mas por experiência, a gente já sabe que não... Então, eu vou dar uma ligadinha. Quando que utilize só o tule na parte de baixo ou o tule em várias camadas ali para cima também? No caso, quando eu quero... Vai depender do modelo que eu quero fazer essa saia. Tem uma que você quer armar só mais embaixo, você faz, centraliza mais na parte de baixo. E tem aquela que você faz ela de cima só, só para dar um pequeno volume, mas por igual. Vai depender de como... Aí tem algumas de fantasias que a gente faz, que a gente coloca o tule e coloca o filó. Aí, por exemplo, aí quero muito armado. Aí a pessoa vai lá, vai abrindo assim, ó, e vai abrindo esse tule aqui, ó. Isso aqui, ele abre tudo. Tem duas camadas aqui, inclusive. Quanto mais aberto, mais ele vai ficar armado. E aí eu sempre, como eu trabalho com locação, até tinha um menino, esqueci o nome dele agora, um cliente, um seguidor que mandou mensagem pedindo para falar mais sobre locação, né? Então, essas saias aqui, a gente tinha cinco, a gente está com uma só, mas... Rapaz, eu fiz tanta... Foi vendida, foi vendida as outras... De várias cores, inclusive. É, a gente utiliza o material que sobra de outras saias, na verdade. E aí a gente faz colorido para a mamãe colocar embaixo para poder armar. Então, sempre tem assim, coringa. Tamanho um, tamanho dois, pelo menos uma de cada. Ah, para esse que trabalha com locação é interessante. Para quando você alugar, você ter essa... Esse benefício que tem muita mãe que gosta. E é legal ser removível, porque a criança usa, tira. Vai brincar e daqui a pouco está incomodada, já quer tirar fora, já quer... Esse daqui é do vestido batizado que a gente fez. E aí a cliente pediu mais essa armação embaixo para estar utilizando. E tem mais uma de um aninho que a mãe não quer fazer ainda, né? Vou fazer agora, já vou começar. Na verdade, são faixas de tule que sobra de saias grandes. E você acaba franzindo ela e colocando. Olha, deixa eu mostrar de pertinho aqui. Vamos mostrar a costureira aqui. Faz uma camada, deixa uns 5 centímetros, faz mais de outra camada. Se ela quer que aqui ganhe bastante volume, ela põe uma pequena aqui e vai subindo. E todas no mesmo comprimento, né? Ela ganha só o volume embaixo. E aquela que a gente podia fazer, sabe aquela outra? Aquela de noiva, que ela é quase uma três maria, sabe? É, é o mesmo processo dessa. Eu vi num site de fantasia estrangeiro, que eles fazem assim para armação... Depois eu te mostro, eu tenho a foto aqui. É bem parecida com essa, só que são partes maiores, né? E aqui o forrinho, utilizar... Esse aqui pode ser o Oxford. Pode ser o Oxfordine, pode ser o Tricoline. Dependendo do que você está trabalhando, pode ser até o Cetinho. E o Oxford, ele é muito barato. Então, para essa parte aqui debaixo de saia, você pode estar utilizando... E aqui ele vai elástico pelo fato de ser, como ela falou, de locação e não tem uma medida de cintura. Então, vai adaptar a mais de uma menina, né? Então, é isso aí. Quer mostrar o chapéuzinho para o pessoal que está aqui na live? Vai mudar. Ah, espera aí, então. Ah, tá lá. Aí, eu pensei que você estava fazendo... Não, ela acha que... Eu vou contar uma coisa para você, já que vocês estão na live. Eu fiz um vídeozinho... Ai, Grudula. Pera aí. Olha. Eu fiz o vídeozinho do chapéuzinho, inclusive... Não, primeiro vamos falar desse tecido brilhoso. Qual tecido que é mesmo? Ai, eu esqueci. É o... Prado. Não, é o... Diamond, Diamond. Olha só, ele parece uma sarja, mas olha o brilho, gente. É, conforme a luz que você pega. E aí, eu fiz ele com seis... Eu chamo de seis gomos, né? Seis divisórios. Achei que era isso que eu vi a foto assim. Agora, ela veio colocando para mim, fiz os dois, os dois batizados. Que é tipo... É, tipo... Como é que se chama? É, sabe aquelas... Aqueles bebezinhos de 1900, antigamente, que ele era de lado, assim... Não vou levantar, deixa eu levantar aqui. Aí. Assim, ó. Aí, aqui, agora eu vou fazer um pescoço. No caso aqui... Isso é adaptação, porque ela fez de um jeito e eu tinha imaginado outro. Então, onde eu botar a abertura do... Só que a gente quer vir aqui, assim. Pode deixar, só vira de lado aqui. A gente quer que ele fique assim, ó, sabe? Na cabeça do bebê. Ó, vai ficar igual aqueles de antigamente. Daí, passa uma fitinha aqui e... Faz um lacinho embaixo do pescoço, sei lá, a mãezinha que quiser. Todo forrado, tá? Com o mesmo tecido que eu forrei o... O Oxfard também, ó. O Oxfardinho... A saia da noivinha lá da... Oxfard que a gente comprou? Oxfardinho. Oxfardinho. É um pouco mais leve que o Oxfard. O Oxfard é mais seco. Então, essa fita aqui, ó. Essa renda. Essa aqui é tule Illusion. Ele é um tule que não é seco. Ele, nesse caso, ele não tem brilho. Existe com brilho, existe. Mas, nesse caso, ele não tem brilho. Então, ele fica muito... Ele é muito fácil de fazer. Eu vou dar até a dica aqui pra vocês, que eu já fiz o videozinho. Eu não sei onde ele vai estar. Ah, eu vou editar. Você pega a cabeça da criança. Nesse caso aqui, eu peguei 60. Que era a medida que me mandaram. E dividi ele por um número de gomos que eu quero. Eu quero, por exemplo, 6. Aí eu dividi por 6 e vi quantos que dava cada pedaço. A altura, eu medi de uma orelha a outra. Né? A daqui, aqui. Aí eu teria a metade da altura do chapeuzinho. E faço o negócio. Esse aqui a gente comprou no metro. Que a gente colocou também no vestido do batizado. No vestido, no véuzinho. A Sandra tá perguntando. Sandra Pereira, se de noiva a armação aqui é o mesmo processo. É. Só vai depender o quanto ela quer armar. Né? E vai depender também do que ela vai usar. Ah, eu vou usar, por exemplo... Posso tirar a cama? Não. É muita difícil, hein? Ela vai usar, por exemplo, saias inteiras. Vamos supor, Sandra. Tu quer saias inteiras? Tu vai ter que começar daqui. A sugestão minha é quando quer fazer todas as saias de um comprimento só, aqui em cima você faz um pouquinho, algumas camadas, pra não dar aquele volume de cintura. E sempre começa embaixo, né? Sempre começa costurando de baixo pra cima. É. Senão vai te complicar, né? É, é meio complicado. A saia principal, a base, não precisa ter tanto volume. O que tem que ter volume é os túlios, os filó. Porque a saia principal, se ela tiver, se ela tiver muito justa também, muito em ar, ela vai acabar tirando a mobilidade da noiva. Tem que cuidar nisso. Mas a gente não é especialista em noivas, então... Ainda não. A gente é especialista em criança. Então, a gente faz bem largo, porque criança quer movimento. Criança quer... Então. Então, é isso. Ela entendeu, ela falou. Isso, é isso. Dúvida, gente? Deixa no gravado aqui, eu vou deixar pra vocês. Lembrando que as nossas lives, elas só ficam 30 dias aqui no Face. Depois eu reposto todas no nosso canal no YouTube. Então, é muito importante você estar inscrito no nosso canal no YouTube, Ateliê da Dê, tá bom? Vamos ajudar a gente aí a bater 130 mil inscritos no nosso canal em breve. Quero agradecer de novo aos seguidores. Batemos 15 mil no Face. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Cada vez mais que vocês compartilham, que vocês curtem, que vocês comentam, é um incentivo pra gente estar mostrando os nossos bastidores, estar dando dica do que a gente está fazendo também. E é isso, né, mãe? É isso aí, meninas. A gente espera que vocês consigam fazer bastante peças lindas. E bota uma foto aí pra gente ver. Bota a foto, manda pra gente. A gente gosta muito de ver. Tá bom, gente? De tarde a gente tem mais uma live, que a gente vai trazer alguns detalhes aí de outra peça que a gente já está confeccionando também. Tá bom? Beijo, até depois. Tchau. 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 Tchau.